. ..matei um matei um. Bora, bora, bora! Destruction dude, quem é a mano? o Bruno joga muito mano o Bruno joga muito como é que é pessoal aqui falou o Bruno sejam bem-vindos a mais um vídeo desta vez pessoal estamos aqui para mais um vídeo de Skyward já sabem como é que funciona like favorito partilhem eu vou entrar aqui numa partidinha pessoal e já vou Pessoal estamos aqui primeira partidinha estamos aqui no mapa candy vamos lá matar isto mano vamos lá matar isto estou com vontade de matar isto bora bora espada de ima ok temos aqui duas espadas boas uma espada de ima aquela de madeira também é fixe mas pronto baixa-nos uma temos aqui um bom pitual tem alguém a mandar flechas meu sério espera aí deixa-me só equipar meu eu já tratei não tens pressa de morrer meu espera aí bem quem queria morrer era aquela ali ok vai morrer então uma Ok para aí vou matá-lo ao homem manos vou matá-lo ao homem vou lá e com a espada infelou a espada na espada na boca querem veram querem veram como é que se mata o homem é assim que se mata o homem é assim que se mata o homem é assim 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 é que se mata o homem ok e uma espada nice está ali a vir para aqui que eu estou a ouvir não estou a gostar disso quem que é és tu és tu queres vir para aqui amigo queres vir para aqui fazer o que hã Então tá lá um beijo vale outro ó ó já está isto aqui é sempre a dar eu nem vi se ele caiu mas eu tinha certeza que ele caiu vejo no Inchete tem escrito que ele caiu não está pronto deixa-me confirmar tá sim senhor ok bem vamos voltar agora ali para trás não eu não sei nem que tem players agora já os matei todos aqui não é para me estar a gabar mas eu já os matei mesmo todos aqui não sei se vocês repararam isso mas nós vamos para aqui mas nós vamos para aqui para este lado fazer uma pontezinha aqui faltam 7 players ainda eu acho que está nossa a partida está nossa manos não sei vocês digam aí o que vocês acham mas eu acho que está nossa a partida para ver ninguém por trás né não ok temos ponto até ali bora sem medo bora soltar para aqui ó aquele já está morto coitado não se vem a tirar a mim ó mas já está morto já está queria meter lava o faggat viram ele queria meter lava mas não ah está aqui outro espera aí só que só ia ter uma kill mas afinal vou ter duas oh man isto aqui manos isto é muito fácil meu sério joguem Skyward é muito fácil mano eu vou comer aqui uma sal dourada só mesmo porque posso né agora que ela vai morrer a flechinha provavelmente que ela vai estar ali a comprar então vamos ter que matar a flecha né bora bora não ok parece que ela agora vai esconder ali já deve estar a ser por isso vamos aproveitar enquanto ele está a ser vamos fazer aqui a punzinha na boa sempre ir olhando só onde está lá está eu já sabia que ia acontecer isto peraí vou fazer aqui uma cena mais protegida porque é melhor é melhor ah o vinho já treta mano toma aí uma flechinha isto é que é a homem ó tal 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 não estou acertando nenhuma já estou acertando a mesma toma 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 mais uma opa e fica sem flecha não acredito bora bora fazer aqui o resto da ponte tá quase tá quase Lech. Nós vamos começar a do lado vamos comer uma aqui também vai bora bak é agora é agora o momento era aí agora o momento bora 있었 de tudo estou tudo 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 já está pessoal gì primeiro partida como é óbvio é colocar mais umas duas ou três partidinhas mas este já o vosso extra Bom favorita não esqueça pessoal e já botamos ok pessoal estamos aqui segunda partidinha do vídeo vamos aqui a jogar na prima mais velha do 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 mapa rainbow Quero-te? Entenderam? Não? Ok. 28 players aqui. Não está cheia, como é óbvio. Isto às vezes é complicado de encher. Mas tenho aqui bastante players para matar. Bem, estamos quase full dima, só não temos uma espada. Isto é complicado. Normalmente tem mais um baú aqui fora. Ok. Só fazer aqui atenção. Estamos full dima, mas só temos picareta. Infelizmente. Bem, vamos meter isto já aqui. Prontinho para atacar. Isto aqui vamos dar picretada mesmo. Vai ter que ser picretada, amantes. Vamos dar picretada aqui a primeira pessoa só. Depois já temos espada, provavelmente. Opa. Não. Não, 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 não. O que é que mandou? Foste tu? Se não fosse, vais morrer na mesma. Vais pagar pelos outros. Desculpa lá. Mas vais ter que pagar pelos outros. Não vi quem foi. Toma. Toma. Peraí, quem está aqui? Quem está aqui? Tu ouviu-me das escadas, meu. Não estou gostando deste barulho das escadas. Toma. Porque ele está a suor, ele está a suor. Bora, bora, bora. Bora. Não. Está quieto, Zé. Então não estou a atacar a ti, meu. Toma, 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 toma. Toma. Já está, já está, já está. Não. Não. Vens para aqui. Ok. Deixa só equipar aqui a espada. Ih, não tenho a espada, ele. Toma, toma. Estamos full-dima, estamos full-dima. Nós ganhamos, nós ganhamos. Estamos full-dima. Toma, toma, toma. GG. Ok. Anda pvp, já que é o começo. Ai, não tenho espada, meu. A sério, que não tenho espada? É igual, este machado está melhor. Isto vem para aqui, isto vem para aqui. Comidinho. Ok. Estamos bem, mano. Só precisamos de uma espadita. Mas pronto. Vamos a machada. Vamos a machada. Machado Anatole. Hashtag Machado Anatole. Bem. Temos ali um Zé. Parece que aqui lá em baixo está fechado. Já está. Ah, não está, não está nada. Espera aí, Bruno. Não está nada. Como caiu? Mas vai cair agora. Então vá. Já está. Aqui para trás não tem mais players. É que aqui podem se esconder, mano. Se não se esconde. Bem. O que é que eu vou fazer? Não vou para o meio. Já vi que tinha lá pessoas no meio. Eu vou andar por aqui pelas ilhas a ver se encontro uma espada. Se eu for assim para o meio estou morto. Não é? Ah, curto, curto. Já está ali um Zé Bruno Motta. O que é que ele quer? Ou é Timo ou é me chamar Dakar. Curto, não curto. Ah, meu. Uma espada, meu. Por favor, meu. É pedir muito uma espada. Pode ser aquela de madeira encantada. É na boa. Desde que seja uma espada. E não um machado. Está-se bem. Nada. Ah, está aqui. A espada de e-mail. Era mesmo isso que estava a perceber. Vou pegar só aqui mais estes blocos e coisa. Cenas. E vamos. Vamos, vamos. Estes de onde? Sou de Luxemburgo. Pá, sou de Luxemburgo. Bora, bora. Só faltam mais 5 players. Eu acho que está tudo ali no meio. Não? Não sei. Só sei que tem ali players no meio. Então vamos fazer ponto para o meio. Bora, 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 bora. Opa, 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 opa. Ok. Estamos aqui no meio. Vamos voltar só para trás. Só para ver a situação. Se alguém me viu ir para lá. Olha ali um na ponte, meu. Pronto para morrer. Espero que não haja times, meu. Só haja times é que vai ser lixado. Com uma maçã dorada. Pelo sim, pelo não. Estão a ver? Pelo sim, pelo não mesmo. Uma maçã dorada. Ok. Quem está aqui? Quem está aqui? Não está cá ninguém? A sério? Então vamos passar para aquele ali. Que eu vi que tinha aqui um. Com uma sorte. Ele ainda está a jogar sem som e morre. Toma, toma, toma. Toma. Matei. Nice, nice, nice. Muito bom, muito bom. Tentar colocar ali um bloco agora. Isso. Ok. Faltam mais 2 players, manos. Aqui não temos nada melhor. Não, já estamos full dim. Espada melhor que esta. Também não há. Só a deira. Mas não tenho aqui a deira ainda. Infelizmente não tenho a deira. Ok. Agora temos que ver. Onde é que tem players? Espero que ninguém se tenha escondido, meu. Senão vai ser mesmo deixado. Bem, vamos ali aos baús dos 60. Se bem que eles já devem ter pegado, né? Mas pode ser. Olha, isto aqui não se pode deixar nos baús. Quem foi o burro que deixou aqui estas cenas nos baús? Isto não se pode deixar nos baús, amigos. Isto aqui é ouro. Olha, isto aqui também. Comidinha. Bem, eu queria uma espada de ferro, meu. Ali em baixo. Será que tem alguma coisa? Acho que não. Ok. Players. Tem ali um, ó. Está ali um player, ó. Toma. Caiu? Não. Infelizmente não. Toma. Vai cair lá em baixo. Arrisca, arrisca. Toma. Toma. Ok. Fim. Uau. A sério? Está complicado. Parece que vamos ter aqui um fagate que se vai esconder. Não é por nada. Olha ali uma flecha. Tuf. Ih, que sorte, meu. É só estou a ver um player. Estou a vê-lo. Espera aí. Tem calma, Bruno. Tem calma. Não me estresse, Bruno. Tens aqui pontos quase feitos até lá. Por isso é na boa. É na boa. Vou botar aqui esta ponte. Não. Uff. Espera aí. Espera aí, Bruno. Espera aí. Cuidado. Isso. Toma uma. Toma duas. Ele está bem equipado até. Fudima. Ok. Vamos lá para cima. Parece agora isolar ali. Espera aí. Deixa eu só fazer aqui uma cena que eu quase nunca faço. Mas faz aí até às vezes. O que é isto? Espera aí. Toma. 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 Uau. As flechadas que eu já levou. Toma. 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 Não morres? Uau. A sério, meu? Vamos ter que fazer ponto. Vamos ter que fazer ponto. É agora o momento. É agora o momento. Bora, 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 bora. Espera aí. Tem calma, Bruno. Toma. 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 Tem qualquer coisa que eu tenho a sal dourada aqui. Por isso ainda vou. Não, 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 não. É complicado, manos. Contra a gajas assim é complicado. Se não está a soro não falta muito, meu. Não acredito. Não acredito, meu. A sério que ele foi acertar ali. Enfim, manos. Vocês viram. Foi injusto. Foi injusto. Digam lá. Eu me sei ter ganho isto. Mas é, pessoal. Vamos aqui mais uma. Mais uma ou duas ainda vamos ver. Então é isso. Já voltamos. Estamos aqui no mapa score. Aquele mapa do Halloween novo. Este provavelmente vai ser a última partidinha. Por isso, se não não era likezinho. Pessoal, deixem o vosso likezinho para estar a ajudar. Mas o que é que vamos fazer entretanto? Nós vamos apanhar aqui blocos. Vamos apanhar aqui as coisas muito fast mesmo. Porque aqui o segredo é ruxar para o meio. Se vocês chegarem ao meio está ganho. Só se aparecer uma timo, claro. Mas se vocês ruxarem para o meio, logo para o meio mesmo, está ganho. Eu vou levar aqui uma picareta. Onde é que tem picareta? Tem aqui uma picareta de timo, não? Sério? Que não tem? Está aqui. Uma picareta de timo porquê? Porque lá em cima vou ter que partir aqueles blocos. É. Então vai fazer jeito da picareta. Bem, este aqui para aqui. Ok. Pessoal, vamos ruxar. Vamos ruxar. Temos que ruxar muito rápido mesmo. Muito rápido. O ponto já está feito. É só irmos lá para cima. E esperar. E rezar para que ninguém nos mande uma flecha. Se alguém nos mande uma flecha agora, neste momento, estamos mortos. Bora, bora, bora. Acho que fomos os primeiros. Acho que fomos os mais rápidos. A vir para aqui. Isso era bom. Isso era bom. Picareta, picareta. Onde é que está a picareta? Eu sou mesmo burro, meu. Espera aí. Vamos para aqui que aqui não levamos tanto dano. Ah. Já levei algum dano. Ok. Maçá dourada. Maçá dourada. É a primeira coisinha a procurar. Ok. Maçá dourada. Boa, 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 boa. Ok. Como é que é uma maçá dourada? Caso venha alguém. Caso venha alguém está morto. Temos aqui maçá dourada. Agora é arranjar algumas flechas. O que é que nos falta? Calças e botas. Calças e botas. Rápido, rápido, rápido. Botas. Temos que ser muito rápidos, irmãos. Bora, bora, bora. Vocês aqui têm 8 baús grandes. Então... Vou pegar já estas... Alguém a vir para aqui. Alguém a vir para aqui. Alguém a vir para aqui. Toma. Toma. Não, não vais ganhar, mano. Não vais ganhar este PVP. Eu vou ganhar este PVP. Porque eu sou... Eu sou o Bruno Motta e estou quase a morrer. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Que kill. Que kill. Vocês viram? Eu ia morrer. Jesus. Ele combou-me ali e mesmo... Lá acabou-se. Bem. Espada de... Espada de Iron. Por favor, meu. Não. Ok. Vamos ter que encantar esta de... Ah, está ali um. Está ali um. Espera aí. Está ali um gajo. Toma. Espera aí. Vamos encantar aqui muito fast mesmo. Ok. Sharpness. Sharpness. Boa, boa. Olha aqui ele ali. Quer morrer? Só pode. Ele vem para aqui assim. Para o meio. O que é? Só pode querer morrer. Não acertes Bruno. Não acertes que ele vai se equipar Bruno. Ixi. Ele está bem amassor, mano. Ok. Ele tinha a espada de Iron. Tinha a espada de Iron. Quer pegar a espada de Iron dele. Não. Era a mesma coisa do que a Demon, né? Mas pronto. Ok. Temos aqui bastante flecha. Ok. Agora era equipar-nos... Agora era equipar a armadura completa, não era? Cara, isso é que era agora. Está ali outro. Isto agora é sempre para matar, mano. Já virou um, bota outro. Toma. Nem cheiras, mano. Nem vens para aqui cheirar. Ok. Bem. Estão umas calças, meu. É certo que não há calças aqui? Se calhar já passei por umas e nem vi. Espera aí. Tenho que fazer isso com aquele gajo. Calças de Ima, não? Bem, parece-me que não há calças de Ima aqui. Não há calças de Ima, não. Olha aquele fegato ali, meu. Não. O que tu está aqui a fazer? Nosso território. Vai começar a dourada. Toma. Vai levar ela com fogo. Vai levar ela com fogo. Isto é que era. Isto é que era GG. Toma. Tarder. 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 Bora, bora, bora. Ah, não. Tarder. Afinal, não. Tarder. O que estás a fazer, mano? O que estás a fazer, mano? O que estás a fazer a tua vida, hã? Mau, mau, mau. Eu tinha calças? Não, não tinha calças. Mano, percebe mesmo de umas calças, meu. Aquela é uma time? Não. Tem que haver sempre uma time. Tem que haver sempre uma time. Enfim. Ou não era time. Não sei se era time. É igual, bora. Vamos encantar aqui rapidamente o nosso capacete. E estamos aqui cheio de itens, meu. Vou botar tudo aqui para dentro. Estão cheio de itens, mano. Preciso de espaço. Para encantar as coisas devagarinho. Bem, o nosso capacete. Botas. Muito rápido, mano. Tem que ser rápido. Calças. Ok, estamos encantados. E está aqui um. Está aqui um. Eu ouvi. Onde é que ele está? Está aqui. Está aqui. Toma, toma. Tem massa adorada. Tem massa adorada. Ih, vai ser um bom PVP. Toma, toma, toma. Morreu, morreu. Próximo. Parece-me que é aquele. Não? Não? Está bem equipado este aqui. Oh my god. Vou morrer. Não acredito. Não acredito. Ei, é sério? Mati-me? Isso. Atacando vocês aí. Isso. Muito bem, muito bem, Bruno. Tactic, tactic, mano. Agora é comer a massa adorada toda aqui. Sério? Ah, eu não sei se eu sou um time, meu. Sou um time. Peraí, Bruno. Peraí. Tem calma. Ih, vai ser complicado. Estão bem equipados. Sério, manos. Vou lá com uma team full team, mas não é nada agradável, meu. Acho que vou matar aquele ali porque ele está com pouca vida. Bora, bora, bora. Isto aqui está a soro. Toma. Vou focar neste. Vou focar neste. Vou focar neste. Não me interessa o outro. Vou focar neste. Matei um, matei um. Bora, bora, bora. Destruction dude. Ganhei, manos. Di. Di. Grande PvP, manos. Grande PvP. Esquecem. O Bruno joga muito, mano. O Bruno joga muito. Já está. Última partidinha, pessoal. Like favorito, não se esqueçam. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem bem.